Estamos em Bento Gonçalves, onde está acontecendo o 18º Seminário Gaúcho do Cooperativismo. Eu tenho a honra e o prazer de receber Silceu Dalberto, que é presidente da Contra e Maio. Presidente, podemos dizer que mais uma vez o Sistema Sescope proporciona um seminário de alto nível, começando com uma palestra sobre inovação, que é a palavra, é o mantra do momento, inovação. Parabéns à Federação, parabéns ao Sérgio Sescope pelo evento. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos cada vez mais inovar no mundo de inovações, as inovações vêm vindo a cada dia, tudo muito rápido. E ela está progredindo. E olhando para a minha cooperativa, olhando para o ramo agropecuário, nós precisamos cada vez mais focar em resultados, em sermos cada vez mais eficientes. E essa eficiência nós buscamos junto aos encontros que a própria Sescope faz para nós todos os anos, enfim, buscando conhecimento para poder competir, capacitando as pessoas e é isso que nós precisamos. Levar esta capacitação que os líderes adquirem junto ao Sescope, aos nossos associados produtores, que eles são os grandes beneficiados do processo. O mundo está de olho no Brasil, na proteína, na alimentação. Fala um pouco sobre a sua cooperativa, a Contra e Maio. Contra e Maio é uma cooperativa que está na região noroeste do estado, em 3 de maio, com a sua sede. A gente atinge praticamente 30 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 12.500 associados, 500 colaboradores trabalhando na rede da Contra e Maio. É uma cooperativa com uma potência muito grande e que nós estamos procurando inovar, buscando inovações todos os dias para levar esse conhecimento aos nossos produtores. E eu tenho certeza que a Contra e Maio tem sido, nos seus 50 anos, que comemorou neste ano, ela tem sido uma alavancadora do sucesso dos produtores daquela região. E que no dia 28 de fevereiro, então, deste ano, completou 50 anos de vida, com chave de ouro, fizemos muitos produtos. A soja, trigo, milho, leite, frigorífico, também tem uma fábrica de rações, uma rede de supermercados, postos de combustíveis, TRR, um moinho de trigo e de milho, lojas agropecuárias. Olha, bem assessorado sim. E eu tenho assessoria boa, as pessoas que ajudam a fazer os negócios da Contra e Maio são pessoas capacitadas e é por isso que a gente está fazendo uma nova página da vida da Contra e Maio. Temos que dizer que esse seminário e os encontros que a OCEGS proporciona é fundamental não só para o conhecimento, o crescimento, mas principalmente para saber o que tem de novo no mundo. Exatamente. Novidades, né? Novidades, as coisas novas que tem no mundo, porque o produtor lá de Três de Maio, da região da Contra e Maio, ele compete e concorre com qualquer produtor de qualquer canto do mundo hoje. Então, nós precisamos estar sempre buscando essas inovações. E eu fico feliz porque, através do SESCOP, nós temos a oportunidade de ter, temos viagens aí, nós tivemos algumas viagens de intercooperação entre as nossas cooperativas no Rio Grande do Sul, com o Paraná recentemente, e isso tudo proporciona. culminando agora com esse grande seminário, com esse grande encontro, com esse grande evento que nós temos aqui, fecha com chave de ouro o ano 2018. Presidente, eu vou me recorrer a uma frase do nosso hino Rio Grande, que sirvam as façanhas da Contra e Maio, 50 anos, de modelo a toda a terra. Que Deus continue abençoando o trabalho. Nós vamos fazer lá muito sério, com muita honestidade, trabalhando dia a dia para ser o desenvolvimento daquela região cada vez mais forte e mais profícuo para esse Rio Grande, que é um estado que nós amamos de coração. Música 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 Música